A forma que você avalia os seus possíveis candidatos a vereador, prefeitos, os políticos que vão te representar, pode dizer muito sobre como que você se posiciona em relacionamentos afetivos e relacionamentos pessoais. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas perguntas que eu faço para saber se eu votaria naquela pessoa ou não e também convidar você a refletir sobre como que você pode adaptar isso para a sua vida pessoal e para os relacionamentos. Então assim, estou vendo aí já nas redes sociais pré-candidatos a vereadores, pré-candidatos a prefeitos, já iniciando assim de forma indireta as suas campanhas eleitorais. E aí óbvio, tem aquelas pessoas que na vida íntima, na vida pessoal, eu simpatizo muito com elas, admiro a vida delas, admiro a pessoa em si, mas eu sei que elas não vão representar a mim, que elas não vão tomar decisões baseadas na minha visão de mundo, baseadas nas hipóteses que eu acho mais prováveis e baseadas nas intervenções que eu acho que seriam mais eficientes. Então essas pessoas não vão receber o meu voto, mesmo que pessoalmente eu as admire. Por outro lado, pode ter alguma pessoa que eu talvez não simpatize tanto, mas eu tenho que reconhecer a competência técnica dessa pessoa, a integridade ética, a capacidade de intervir naquilo que de fato é um problema. Então, aqui eu já quero compartilhar com vocês a primeira pergunta que eu faço para saber se eu votaria naquela pessoa ou não. Eu avalio dentro da proposta que ela tem, dentro da possível proposta que ela apresenta na campanha, se aquilo que ela quer intervir, eu concordo que de fato é um problema que requer intervenção. E se eu concordo que aquilo é um problema urgente. Porque tudo bem, existem milhares de problemas no mundo, mas um problema que justifica a pessoa concentrar o recurso público e em detrimento de outros. Então, se a pessoa tem os mesmos critérios para avaliar o que é prioridade ou não. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que a pessoa concorde em tentar intervir naquilo que eu concordo que deve ser, que deve receber intervenção estatal, eu me faço a seguinte pergunta. Essa pessoa, se eleita, ela vai manter de forma íntegra isso que ela está propondo ou não? E mantendo, ela tem capacidade técnica, ela tem conhecimento, ela tem capacidade de intervir naquilo que ela está prometendo? Porque ela está me apresentando um projeto. Beleza, supondo que ela receba o meu voto e consiga receber o direito de me representar lá na frente. Ela vai cumprir isso que ela está prometendo? Então, essa é uma segunda pergunta essencial, porque não adianta nada comparado a uma pessoa que promete muito daquilo que eu gosto e não vai cumprir nada. Eu prefiro votar uma pessoa que promete 80% diferente daquilo que eu penso, mas que vai cumprir pelo menos 10, 15, 20% daquilo que eu desejo. Então, pensando em representatividade, tem que seguir essa lógica. Essa seria, então, a segunda pergunta. A terceira pergunta, uma vez que eu já escolhi, assim, entre os possíveis candidatos, aquelas pessoas que concordam com a minha visão de mundo, que vão tentar intervir naquilo que eu acho que merece intervenção, que terão competência para isso, os meios para a pessoa chegar nesse resultado são meios que eu concordo que sejam éticos? Porque tudo bem, eu conheço pessoas que resolveriam coisas que eu acho que são um problema, mas talvez elas resolvem através da coerção, talvez elas resolvem através da manipulação, talvez elas criam uma distorção, uma assimetria na vida das pessoas. Então, não é ético, né? Tem coisas que não valem a pena. Então, não adianta nada a pessoa criar uma solução de forma que eu considero antiética. Eu não quero dar o meu voto para uma pessoa que faria isso. Isso é um outro ponto. E, por fim, supondo, então, que eu apliquei esses filtros, né? Eu descartei pessoas que se preocupam com coisas que eu não acho que são problemas. Daquelas que se preocupam com coisas que eu concordo que são um problema, eu descarto aquelas que não seriam competentes, que não teriam capacidade de manter isso. Daquelas que são competentes, eu descarto aquelas que são mais antiéticas, sobram poucas pessoas para me representar. Aí eu me pergunto, beleza, dessas que concordam com a minha visão de mundo, que vão ser íntegras, consistentes, que vão agir de forma ética, quais propostas de intervenção criam menos efeitos colaterais? Porque aqui a gente tem que lembrar daquele grande livro do Frederic Bastiat, O que se vê e o que não se vê. Quando se fala de dinheiro público, quando se fala de intervenção estatal, a gente olha para a estética do problema e muitas vezes negligencia a consequência da solução. Então, ok, é muito lindo falar que eu me preocupo com a desigualdade social, que eu me preocupo com a emissão de CO2, que eu me preocupo com a sensibilidade das pessoas. Ótimo. Ao tentar resolver isso, qual é o efeito colateral que eu causo? Ao tentar resolver o problema da fome, qual é o efeito colateral que eu causo? Se é que eu causo algum. Porque existem, sim, soluções que são isentas de efeitos colaterais ou soluções que, apesar de apresentarem um efeito colateral, o ganho é muito maior. Aí, pensando na área da saúde, todo o processo cirúrgico para remoção de tumores, toda a quimioterapia, toda a radioterapia tem efeitos colaterais importantes. Tem uma exposição a risco significativo. Mas o benefício que se obtém é muito vantajoso. É óbvio que, se a pessoa foi diagnosticada com um tumor maligno, faz sentido receber aquele tratamento, mesmo que aquele tratamento gere efeitos colaterais. Se houvesse, por exemplo, um tratamento definitivo para o HIV e esse tratamento expusesse a pessoa a um efeito colateral, na maioria dos casos valeria a pena a pessoa receber o tratamento, mesmo que a pessoa tivesse algum efeito colateral. Se houver uma intervenção definitiva para solucionar a fome, mesmo que, eventualmente, isso custe um efeito colateral, provavelmente vai valer a pena, porque a fome é um problema muito expressivo. Agora, talvez existam coisas que a solução não vai ser definitiva e o efeito colateral vai ser permanente. Então, a gente tem que avaliar isso também. A pessoa que, supostamente, vai intervir naquilo que eu considero que é um problema e os meios que ela apresenta, que são éticos, que são legais, que são viáveis e tudo, eles são sustentáveis no longo prazo ou eles vão criando efeitos colaterais em cascata que vão só piorando a vida das pessoas, que vão só aumentando taxações, tributos, burocracias, cerceamentos de liberdade, barreiras, burocracias, tudo vale a pena. A pessoa me apresentar, solucionar um problema e ali na frente me entregar um problema maior, eu prefiro aquela que me atrapalha menos. Eu prefiro aquela que prejudica menos a minha rotina. Então, esses são alguns critérios que eu avalio. E o link que a gente pode fazer é que todos nós tomamos decisões diárias em relação à nossa rotina, em relacionamentos, em se manter ou não em relacionamentos afetivos, se manter ou não em contato com amigos, se manter ou não em empregos, profissões, rotinas e tudo mais. E, às vezes, a gente toma uma decisão impulsiva pensando em uma solução imediata. Só que essa decisão impulsiva ela cria um efeito colateral. E nós temos que avaliar se nós temos competência e nós temos a integridade para sustentar aquele efeito colateral. Se aquele efeito colateral é vantajoso ou não, é atraente ou não. Eu uso esse raciocínio para escolher um representante político, eu uso esse raciocínio para avaliar questões pessoais, profissionais e eu uso também os pequenos hábitos do meu dia a dia. Caso faça sentido para você, recomendo que utilize também. E, se tiver algum comentário a acrescentar, gostaria de saber aqui quais são os critérios que você utiliza para escolher os seus representantes. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.